Bom dia, bom dia, bom dia, filhos da luz que levam Jesus. Vamos chegando na nossa oração da manhã profética, onde o Senhor vem nos acolher nesse novo dia para nos amar, para nos acolher como estamos, como somos, para nos levantar. O Senhor veio te levantar para uma nova vida, uma nova chance, uma nova oportunidade de enxergar tudo novo. Por isso vai chegando, minha amada, amado de Deus, já vai declarando aí, Jesus, eu estou aqui, eu estou aqui, Jesus, sou eu. Como a gente canta no Exército de Deus, a música do nosso Itinho, Ítalo Poeta, Oi, Jesus, sou eu aqui, eu vim para a gente conversar um pouco, perdoa-me, Jesus, tenho andado longe, por aí, não é assim que a gente canta? E quanto mais distante eu andei, e vida procurei nas coisas desse mundo, mais distante, eu ficava de Ti, por isso estou aqui, cantando lá no fundo da alma, eu voltei, Jesus, eu voltei para ficar, porque eu achei o meu lugar, dentro do Teu abraço. Eita, música forte, quem canta reza duas vezes, né? Quem canta reza dez vezes, né? O louvor vai além das palavras. Muito forte, né, gente? Que coisa linda, lindosa, lindoso. Diz, Oi, Jesus, sou eu aqui. Coloca seu nome aí, diz, Oi, Jesus, sou eu, Rosana, Marta, Francisco, Mateus. Oi, Jesus. Tô aqui, Jesus. Eu vim te ver. E todo aquele que honra o Senhor, ele te honra também. Por isso, nessa oração da manhã profética, o Senhor hoje vem te fazer enxergar a verdade. Basta. O Senhor, ele vem limpar toda a cegueira, tirar a mentira, porque o Pai da verdade é Deus. A verdade liberta, a verdade transforma, a verdade faz com que a nossa vida siga a passos largos rumo à paz e à felicidade. Tá na hora da vida deslanchar, minha amada e meu amado. Tá na hora de enxergar a verdade. Eita, Deus fiel. Declara aí tomando posse. Vem receber. Já prepara a tua Bíblia. Pega a sua Bíblia aí. Se ela não está aí, corre aí rapidinho. Eu espero você pegar. Vai pro seu quarto de guerra. Seu campo de batalha. Importante, né? Já falei isso aqui. Você reservar um ambiente onde você possa estar. Se a sua família ainda toda não levanta com você em ordem de batalha, pra consagrar as primeiras horas do dia. O Senhor nos ensina que quando você consagra as primeiras horas do dia, o dia todo é completamente diferente. A força do dia, as horas que o dia vai ter, a bênção que o dia tem é completamente diferente. Mas, essa graça ainda vai chegar pra toda a sua família. Então, você escolhe um lugar. Lá você acende uma vela, leva a imagem, a Bíblia, né? De Jesus à cruz, o seu pequeno altar. Leva a sua palavra. Aqui, agora, você vai abrir a sua Bíblia em São Marcos, capítulo 6. E aí, nós vamos ler dos versículos de 48 a 52, dando continuidade de ontem, né? A palavra de Deus, ele é tão lindo que ele vem nos ensinar e nos formar. Então, ele vem dando continuidade ao ensinamento. Então, Bíblia na mão e inimigo no chão. Recebe aí, porque o Senhor vem transformar a nossa vida agora. Já vai chegando, filho amado, filho amado, deixando o teu joinha, compartilhando pra 33 corações e declarando, escreve nos comentários agora, dando livre acesso ao Senhor. Deus, eu quero enxergar a verdade, tá? Senhor, me manda te entregar agora essa resposta profética. Que ele não quer mais que você atrapalhe a ação dele na tua vida. Ele tá querendo te dar vida em abundância, mas você tá querendo viver sendo enganada. Porque parece que você já se acostumou com isso. Não se conforme com a vida de enganação. Oh, aleluia! Toma posse. Agradece o teu Deus. Porque quem vai te fortalecer nesse processo é Ele. Amém? Declara. Deus, eu quero enxergar a verdade, tá? É isso. Declare porque o Senhor vem agir. Vamos ler. Leia comigo agora, nesse momento. Porque o Senhor vem falar pra cada um de nós. Olha o que o Senhor vem dizer aqui. 6 Marcos 6 Vendo que se fadigavam a rimar, pois o vento lhes era contrário, Pela quarta vez, na vigília da noite, dirigiu-se a eles. O Senhor caminhava sobre o mar e queria passar adiante deles. Vendo caminhar sobre o mar, julgaram que fosse um fantasma e começaram a gritar, pois todos o viram e ficaram apavorados. Eles, porém, logo falou com eles, dizendo, tem de confiança, sou eu, não tenhais medo. E subiu para junto deles. Olha que passagem, eu acho que muitas pessoas já leram, já ouviram. Essa passagem, mas ela traz para nós e requer de nós uma reflexão importante. E é necessário que, quando você não entender, ou quando a passagem te intrigar, leia. Leia três vezes, quantas vezes forem necessárias, para você se colocar naquele dia, naquela hora, dentro daquele barco, na situação daqueles homens de coração endurecido, corações fechados, com pouca fé. Pode ser até que seja a situação que você está passando, uma fé morna. Viram Jesus sobre as águas, mas não acreditaram que era ele. Acharam que era tudo, um fantasma, mas muito menos Jesus. Ou seja, caminharam com Jesus, viram milagres, prodígios e sinais. A primeira coisa que poderia ser, depois de ver tudo o que Jesus tinha feito, era olhar e dizer, é o Senhor. Ou seja, nós corremos o risco de caminhar com Jesus, de estarmos com ele, de nos acostumarmos com a convivência com o Senhor e de logo mais não o reconhecermos. Deus, isso é tão sério, meus amados. Sabe por que isso pode acontecer? Pois é, por que, Aninha, isso pode acontecer? Porque, na verdade, não houve um encontro íntimo com Jesus. Houve um encontro interesseiro. Eu vou encontrar com Jesus pelo que ele pode me dar, pelo que ele pode proporcionar. Ah, eu vou me encontrar com Jesus pela multiplicação dos pães, dos peixes, o que nós vimos ontem, pela graça. Não. Eu preciso me encontrar com Jesus, porque o preciso é dele. E não do que ele pode proporcionar. Sim, ele pode fazer tudo. E ele faz tudo por amor a você e a mim. Não é esse o ponto. Ele vai além do que eu e você precisamos. Mas o que verdadeiramente nos sustenta diante do barco, do mar revolto, da situação. O que faz com que a gente não se engane diante do anticristo, das mentiras desse mundo. Da malícia, do encardido, do mal que quer nos derrubar. Na hora do vamos ver, do pega pra capar. Sabe como é que a gente não cai? É quando a gente escuta o som da voz do nosso amado e sabe distinguir que é a voz de Jesus. Por quê? Porque você conhece a voz do teu amado. Ele sabe que é você e você sabe que é ele. É isso. Isso é o que verdadeiramente importa. É intimidade. O que importa não é só falar de Jesus. É falar com Jesus. Não ter a aparência de cristão, mas é parecer com Cristo. E é por isso que essa passagem nos toca tanto. E ela é palavra da salvação. Glória a vós. Senhor. Muito forte, né? Essa é a reflexão pra cada um de nós. Que não adianta caminhar com o Senhor. Mas a gente precisa ter qualidade de intimidade com o Senhor. E isso fica pra toda a nossa vida, com todas as nossas relações. E minha amada e meu amado, hoje, Deus vem falar pra nós sobre confiança. Sobre total confiança. E eu já posso dizer pra você. Confiança tem a ver exatamente com isso que Deus colocou muito forte no meu coração. E eu trouxe pra você. Intimidade. Confiança tem a ver com intimidade. Você já viu alguém ser amigo do outro se não tem intimidade? Se não vai na casa do outro? Se não conhece a história de vida dele? Não dá. Eu preciso ter intimidade. Eu só consigo amar o que eu conheço. E quanto mais eu conheço, mais eu amo. Não é assim? Mais eu quero conhecer. Confiança tem a ver com intimidade. E você pode perguntar, como assim, Aninha? Nós confiamos naquele com quem temos intimidade. Confiamos naquele em quem acreditamos. E precisamos, sobretudo, confiar naquele único que não nos decepciona. Jamais. Eu, humanamente, Aninha, com todas as minhas falhas e defeitos, posso te decepcionar um dia. Teu pai, tua mãe, você pode se decepcionar com você mesmo. Mas Jesus, jamais. É por isso que quando eu te faço o convite e volta para a casa do pai, vai à Santa Missa, se confessa, comunga, caminha com o Senhor. Esteja fiel ao teu grupo de oração, exército de Deus, aonde você bebe da graça. Na oração da manhã profética, a palavra de Deus. Durma com os salmos. Ou seja, o Senhor te mune de todas as armas poderosas, porque a gente não luta contra homens de carne e osso, mas é contra principados e potestades. Então a gente precisa das armas espirituais. Ele já deu tudo. Ou seja, ele não falha. Então volta para a casa do pai. Porque nós podemos falhar. Mas Deus, Jesus não falha. Então a gente não caminha por ninguém. A gente caminha por Jesus. Rumo ao céu. Então vamos lá. Jesus realizou o grande milagre da multiplicação dos pães e peixes. Depois de orar no monte, viu seus discípulos cansados de remar. Assim como tantas vezes eu estou cansada de remar nas realidades da minha vida. Porque tenho inúmeras batalhas. E tantas vezes elas pesam sobre mim. Para ver se eu paro na missão e o inimigo quer me ludibriar. E quando eu olho para Jesus e ponho os meus olhos nele. Então ele vem e vence em mim. E é sempre ele a vencer em você também. E então Jesus andou sobre as águas para chegar até a barca e acalmar as ondas. Ele fez isso lá e faz isso hoje aqui comigo e com você. Amada, meu amado. Deus já realizou grandes obras na tua vida. Ele está sempre atento a você que o busca diariamente. Deus nunca vai te abandonar. Ele vê você aqui fiel a Ele diariamente. Não importa quantas pessoas você já chamou. Quantas já vieram e quantas não vieram. O que importa é que você chama. E que Deus honra você. Quantas vezes você tenta apresentar Jesus aos outros. O que importa é que você persevera. E Deus não esquece isso. Quando chegar a tribulação. Lembre-se dos milagres que Ele já realizou. E não deixa. Não deixa o medo te dominar. Eu quero te pedir uma coisa. Está na hora de fazer memória. Memória do amor de Deus na tua vida. Está na hora de enxergar a verdade. Verdade. Verdade de tudo aquilo que Jesus já realizou. E que se não fosse a mão dEle poderosa. A te erguei. A cuidar de ti. Da tua família. Você e nem eu não estaríamos mais aqui. Jesus vai realizar. Outros tantos milagres. Para te ajudar. Ora. Trabalha. E confia. E deixa o Senhor cuidar. Por isso faz essa oração agora. Põe a mão no teu coração. E clama. Amado Jesus. Eu te consagro agora. Nesta hora. Minha memória. Porque ela é falha, Senhor. Eu te peço que tu toque em cada área da minha memória. Em cada parte da minha mente. Do meu ser, Jesus. Eu te peço, Senhor. Toma conta da minha mente. Me faz lembrar de todo o bem que há na minha mente. Pois tudo de bom vem de ti. E eu não posso esquecer. O bem que tu faz a mim, Senhor. Se eu estou viva. Tudo o que acontece. Todo o livramento. Toda a providência. Meu Deus. Tudo é por ti. De mim mesma, Senhor. O que tenho é o pecado. Mas o que acontece de bom em mim. E através de mim. É teu. Vem de ti. Nada é meu. Tudo é teu, Pai. Por isso me faz lembrar. Enxergar a verdade. E assim ser grata. E sendo grata, Senhor. Alegrar o teu coração. Eu quero ser cada dia mais grata, Senhor. E expressar essa gratidão. Porque eu sei que isso alegra o teu coração, Senhor. E eu tomo posse. Em nome de Jesus. Amém. Nós estivemos e continuaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bendito seja Deus, minha amada e meu amado. Vai deixando o seu like carinhoso. Compartilhe para 33 corações. E declara aqui o teu amém. Diante de tudo que o Senhor fez. Deus, diante dele, que caminha sobre as águas. Porque o teu Deus caminha sobre as águas. Para realizar a tua vida. E se inscreve aqui no canal. Nesse botãozinho vermelho. Ativa o sininho. E clica em todas as notificações. Para você não perder nada. De tudo que a gente prepara para você. Da parte de Deus aqui. Tá bom? Um beijo no seu coração. Bendito seja Deus que você escolheu Jesus como a melhor parte da tua vida. E ninguém pode tirar. Avante, guerreira e guerreiro. Estamos juntos até o céu. A paz. Santo dia. Santo dia.